Abre a porta! Nunca! Então eu vou entrar, dona! Abre a porta! E um elemento que foi chave aí pra encenação, né, que já tinha surgido em algumas cenas e que isso acabou dando um norte pra encenação como um todo, essa ideia do confinamento, né, do aprisionamento ou de uma certa segmentação, né, ou fragmentação. Até que enfim o encontro em sua casa, Sr. Otton Romanovich Raskolnikov. Em que posso ajudar, Sr. Inspetor, Sr. Filipe... Um ator não é simplesmente um aluno que vem aí e tem as aulas e vai embora, mas ele deve se envolver o máximo possível naquilo que ele tá fazendo, né, envolver a sua vida nesse processo. Isso na Escola Livre acontece como um todo. Isso, estudantezinho de merda! Continua aí a pegar o que não é teu. Eu faço uma supervisão, uma coordenação dos alunos de direção e, portanto, do grupo de diretores que montou o crime e castigo. Matei! Matei uma pessoa! Matei uma pessoa! Assistido! Você está com raiva da vida e você não sabe o que fazer. Sei lá, meu. Decadente. Pelo título da peça em que é crime e castigo. Crime de Raskolnikov. Você quer matar meio mundo, você não sabe quem matar. Foi essa coisa dele não se conformar. O cara tinha uma maneira de pensar. Ele queria ser um extraordinário. Cometeu um crime, ficou se castigando. que o crime não compensa. O senhor é o assassino! Não tenho por que me entregar! Então me prenda! Tudo isso que está na obra do Dostoiévski está presente mais fortemente no nosso mundo contemporâneo. É por isso que Dostoiévski nos parece tão atual, tão interessante para uma adaptação. Até breve! Até muito breve! Rodion Romanov de Raskolnikov!